Música Meu Jesus Deus, olha o Cristo Faça eles para Gente, mas com um caminhãozinho de bombeiro não dá? Não, o videiro só tem um caminhão Pra trazer pra apagar um incêndio desse tamanho Vai queimar tudo Sim, chegou a ambulância Pra depois das horas chegar o caminhão Mas meu dedinho não tá Dá, meu amor Não vai apagar A gente tem que rezar pra tarde, né? Não vai